Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso estudo da álgebra. Nós já falamos sobre diversos assuntos da álgebra e hoje vamos falar sobre equação do segundo grau. Galera, tem gente que até treme na base quando se fala em equação do segundo grau. Professor, pelo amor de Deus, aquela equação de Bhaskara ninguém merece. Professor, eu fico me perguntando até hoje, onde que eu vou usar a equação do segundo grau? Galera, existe N lugares para usar. A gente vai comentar um pouco sobre isso na aula também. Mas o importante é que é um assunto que pode ser cobrado no seu concurso. Enfim, nós precisamos saber como determinar as raízes de uma equação do segundo grau. E esse é o nosso propósito hoje. Beleza? Vem comigo. Vamos dar o pontapé inicial. O que nós preparamos para a aulinha de hoje, galera? Nós vamos conceituar a equação do segundo grau. Você vai saber identificar uma equação do segundo grau. Vamos falar de dois tipos de equação. Quando que ela é completa e quando que ela é incompleta. A partir daí, encontrar o zero ou a raiz dessa equação. Nós vamos dizer o que é isso. Vamos também trabalhar a ideia de problemas envolvendo equações do segundo grau. Como que se faz a leitura desses dados, dessas informações, numa linguagem matemática. E, por fim, resolver uma bateria de exercícios das mais variadas bancas. Beleza? Tranquilinho? Então, vamos lá. Começando a falar sobre equação do segundo grau. Galera, equação do segundo grau ou equação quadrática. Primeira observação que eu quero fazer com você, empresário concurseiro. No seu edital, pode ocorrer de aparecer lá equação do segundo grau, como também pode aparecer equação quadrática. Então, em ambos os casos, equação do segundo grau ou equação quadrática, nós vamos usar a mesma forma de resolver. É a mesma coisa, quadrática ou segundo grau. Beleza. Quando que uma equação é quadrática ou do segundo grau? Galera, toda a equação escrita nesse formato. O que caracteriza uma equação do segundo grau é o seguinte. Nós vimos no estudo de equação do primeiro grau que equação do primeiro grau é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável cujo maior expoente dessa variável é 1. Por isso, do primeiro grau. O que vai acontecer agora na equação do segundo grau? Nós vamos permanecer, basicamente, com o mesmo conceito. é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável cujo maior expoente dessa variável é o 2. Então, observem que eu tenho aqui, como variável, a letra x. E o maior expoente é o 2, porque aqui aparece só x. É como se fosse 1. x elevado a 1, quando não aparece nada. Mas como eu tenho o 2, então o maior expoente é o 2. Portanto, ela é do segundo grau. Uma observação. O A, o B e o C são chamados de coeficientes. A letra A, a letra B e a letra C, nesta representação, são chamadas de coeficientes. Coeficientes são valores numéricos. Eu representei por letra, porque o A, o B e o C pode ser qualquer número real. Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser um número fracionário, pode ser um número decimal, racional ou irracional. Tranquilo? Beleza. Então, A, B e C são números. Pode ser zero, professor? Pode. Com uma observação. O B pode ser zero, o C pode ser zero, mas o A não pode ser zero. Professor, como que eu vou saber quem é o A, quem é o B, quem é o C? Então, esse é o cuidado que eu quero chamar a sua atenção. Observem a equação aqui. AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. O A, gente, vai ser o coeficiente, o valor numérico, o número que está junto com o X ao quadrado. O B é o coeficiente, o valor numérico que está junto com o X. E o C, professor? O C é chamado de termo independente. Não existe nenhuma letra, nenhuma variável associada a ele. Observe, é um número que vai estar sozinho. Tranquilo? Então, eu vou ter um número que está com o X ao quadrado, eu vou ter um número que está com o X, e eu vou ter um número que não está associado à variável. Ok? Então, o A é o que está com o X ao quadrado, o B com o X e o C é esse cara sozinho. Tranquilo? O B e o C podem ser zero? Pode. Quem não pode ser zero? O A. Professor, por que o A não pode ser zero? Porque se o A for zero, isso aqui não vai existir. Se isso aqui não existir, a equação deixa de ser do segundo grau. Tranquilo? Por isso, o A não pode ser zero. É o único que não admite zero como coeficiente. Tranquilo? Beleza. Então, nós já sabemos como identificar uma equação do segundo grau. Vou mostrar alguns modelos também. Certo? Então, aqui A e B e C são valores reais e o A não pode ser zero. Olha só. X ao quadrado mais 3X menos 5 igual a zero. A primeira coisa que a gente aprende no estudo de uma equação do segundo grau é identificá-la. Depois, como determinar os seus coeficientes? Então, determinar os coeficientes é descobrir o valor do A, do B e do C. O A, eu quero chamar sua atenção, porque é muito comum, nesse primeiro momento, o aluno achar que o A é o primeiro valor que aparece. Não é. O A é o número que está junto com o X ao quadrado. Ele pode vir primeiro, pode estar no meio, pode estar no final. Está ligado, gente? Então, tomem cuidado. Não é o primeiro que aparece. Nesse caso aqui, ele está em primeiro. Tudo bem, mas coincidência. Então, o X ao quadrado, o número que está junto com o X ao quadrado. Professor, não tem nenhum número. Quando não tiver nenhum número, é porque o número é 1. Então, o A vale 1. O B vale 3, porque está junto com o X. E o C, que é o termo que não tem o X associado a ele, no caso aqui, o menos 5. Outra observação é que o sinal acompanha o número. Aqui é 1 positivo, 3 positivo e menos 5. Ok? O C vale menos 5. Vamos ver um outro caso. Menos 5X ao quadrado mais 2X menos 12 igual a zero. O meu A é o que está com o X ao quadrado. No caso aqui, o menos 5. O B é o 2 e o C é o menos 12. Então, está ali. Um outro exemplo. 8X ao quadrado menos 6 igual a zero. Professor, está faltando um aí. Eu tenho que ter três termos. Eu só tenho dois. Tem problema? Não, não tem problema. O único problema que vai ocorrer é se faltar o X ao quadrado. Mas ele está aqui. É o único que não pode faltar. Então, 8X ao quadrado menos 6. Observe que, de acordo com esse formato, quem está faltando aqui? Está faltando exatamente o termo B, que é o que vem acompanhado com o X. Ele não tem aqui. Eu tenho o A e depois já vai direto para o C. Se eu não tenho o B, é porque o B vale zero. Tranquilo? Sempre que um termo não aparecer, um coeficiente não aparecer, é porque é zero. Beleza? Então, aqui eu vou ter que o A vale 8. O 8 está acompanhando o X ao quadrado. O C vale menos 6. E o B, que não apareceu, vale zero. Tranquilo? Belezinha? Como que se determina coeficientes? Beleza. Bom, gente. Agora, a gente vai ver o seguinte. Uma equação do segundo grau, ela pode ser apresentada em dois formatos. Na sua forma completa ou na sua forma incompleta. Quando que eu tenho a forma completa? Quando eu tiver os três coeficientes. A, B e C. Quando os três estiverem presentes. Tranquilo? Quando que ela vai estar na forma incompleta? Quando faltar ou o coeficiente B, ou o coeficiente C, ou ambos. Porque quem pode faltar é o B ou o C. O A nunca pode faltar. Se o A faltar, como eu disse no início, a equação deixa de ser do segundo grau. Então, o B pode faltar e o C pode faltar. Na ausência de um deles, ou ambos, a equação é tratada como incompleta. Beleza? Então, é importante a gente entender isso. Faltando B ou o C, ela é incompleta. E quando eu tenho os três, ela é completa. Beleza. Exemplos de equação incompleta. Olha só. Menos X ao quadrado mais 7 igual a zero. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau, onde eu tenho o coeficiente A, que no caso aqui é o menos 1. Eu não tenho o coeficiente B, por isso que o B vale zero. E eu tenho o coeficiente C, que é 7. Uma outra situação. 3X ao quadrado menos 4X igual a zero. É uma equação do segundo grau. Observe, o X está ao quadrado. O A vale 3. O B vale menos 4. E eu não tenho o coeficiente C. Então, nesse caso, o C é zero. Mais um exemplo de equação incompleta. E eu tenho aqui, como terceiro caso, 8X ao quadrado igual a zero. É do segundo grau? Sim, X ao quadrado. Só que eu não tenho o B e não tenho o C. Então, ambos, tanto o B quanto o C, valem zero. Mas é uma equação do segundo grau. Tranquilo? Então, esses três formatos que eu apresentei, são formatos que representam uma equação do segundo grau incompleta. Beleza. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau incompleta? Resolver uma equação é encontrar o valor da variável que satisfaz a igualdade. Se eu tenho que uma equação é igual a zero, eu tenho que, ao resolvê-la, encontrar o valor da variável que faz com que ela seja zero. Esse fazer que a equação seja zero também é conhecido como raiz da equação. Então, observem a nomenclatura que a banca pode cobrar de você. Ele pode pedir resolver, ele pode pedir dê o conjunto solução, como ele pode pedir também encontre as raízes. Todas essas palavras são formas, fazem referência à mesma coisa, à solução da equação. São termologias diferentes somente. Aí varia de banca para banca. Tem banca que vai pedir para você resolva, tem banca que vai falar encontre o conjunto solução, tem outra que fala encontre o conjunto verdade e tem outra que vai dizer para você determine a raiz. São linguagens matemáticas fazendo referência à mesma coisa. Então, vamos lá. Para resolvermos uma equação do segundo grau, nós vamos realmente encontrar essa raiz. E vai depender da situação. Cada caso é um caso. Cada tipo de equação é um comportamento. Certo? E aí a gente precisa se habituar a isso daí. Então, eu vou mostrar os casos, como que nós aplicamos. Primeiro caso. Quando B for igual a zero. Ou seja, eu vou ter uma equação do segundo grau, onde eu conheço o coeficiente A e conheço o coeficiente C. E o B não existe. Vale zero. Exemplo. X ao quadrado menos 49 igual a zero. Como que eu vou resolver isso aí? Professor, eu quando estudei a equação do segundo grau, usava uma tal de fórmula de Bhaskara. Professor, eu vou ter que usar isso daí. E, veja bem, isso que eu acabei de mostrar pode ser resolvido usando essa fórmula de Bhaskara? Pode, gente. Só que não convém. O ideal de nós usarmos a fórmula de Bhaskara é quando nós estivermos uma equação completa. Na equação completa, nós fazemos uso dessa formulazinha. Nas equações incompletas, o ideal é a gente recorrer a outros caminhos que, além de serem mais fáceis, são mais ágeis. Irá nos dar a resposta com mais facilidade. Beleza? Então, se faltar o coeficiente B, o comportamento é o seguinte. Isola a variável, no caso, o x, e o que não tem o x, eu passo para o outro lado. Lembram da equaçãozinha? Toda vez que eu troco um termo de um lado para o outro da igualdade, eu tenho que trocar o sinal. Prevalece essa regra aqui. Então, vai ficar assim, x ao quadrado igual, menos 49, vai para o outro lado, galera, 49. Tranquilo até aqui? Beleza, professor. x ao quadrado igual a 49. Galera, no estudo de equação, eu passei uma série de procedimentos que podem ser adotados. E eu disse para vocês o seguinte. Numa equação, você pode proceder qualquer operação matemática. Você pode somar, subtrair, multiplicar, dividir, tirar potência, raiz, enfim. Qualquer operação matemática. Qual é a condição? Tudo que você fizer de um lado da igualdade, você tem que fazer do outro também. Então, se você multiplicar um lado da igualdade por um valor, você tem que multiplicar o outro lado pelo mesmo valor. Procedendo assim, você não altera o resultado final. Tranquilo? Então, você pode somar, você pode subtrair de ambos os lados, multiplicar, dividir, e inclusive elevar a uma determinada potência, ou até mesmo extrair uma raiz. Desde que você extraia raiz de um lado e raiz do outro. Veja bem, como se trata de um x ao quadrado, para eu eliminar uma potência, eu tenho que usar a operação inversa. O inverso da potência é a raiz. Então, se esse x está ao quadrado, para que esse quadrado desapareça, eu tenho que extrair raiz quadrada. Mas eu não posso fazer somente de um lado da igualdade. Eu tenho que fazer de ambos os lados. Então, do outro lado, eu também tiro raiz quadrada. Dessa forma, eu não altero o resultado final. x ao quadrado, raiz quadrada, corta, vai ficar só o x. Raiz quadrada de 49, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 49? 7. Então, x igual a 7. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Ah, professor, eu aprendi assim, que se o x está ao quadrado, ele passa, esse quadrado passa por outro lado, na forma de raiz. Pode ser assim? Pode, galera. É aquela linguagem informal, muito usada em sala de aula, para facilitar a compreensão. Muitos professores usam essa linguagem. Tecnicamente, não é correto. Mas, levando no sentido de que é mais compreensível, é admissível. Então, esse 2, essa potência, vai para o outro lado, na forma de raiz. E a potência vai ser o índice dessa raiz. Como é x elevado a 2, então vai ficar raiz quadrada. Se fosse x elevado a 3, ia ficar raiz cúbica. E assim por diante. Beleza? Então, não tem problema usar essa linguagem. Ok? Belezinha, galera. Então, vamos para frente. Uma outra equação incompleta seria a seguinte. Agora, eu não tenho o coeficiente c. Eu tenho a, tenho b e não tenho c. Olha aqui. x ao quadrado menos 4x igual a zero. Como que eu resolvo isso? Isso aqui tem duas formas, gente, de nós resolvermos. Aliás, três formas. Você pode fazer pela equação de Bhaskara, que é mais complexa, um pouquinho, dá mais trabalho. Ou você pode usar uma regra de produtos notáveis, ou de fatoração, fatorar esse cara aqui e resolver. Como que eu fatoro? Fatora sim. Fatoração é a transformação de uma soma em produto. Quando eu tenho uma sentença matemática que apresenta uma soma de valores, eu posso escrever essa sentença como sendo um produto. Essa transformação de soma em produto é chamada de fatoração. A transformação de produto em soma é produto notável. É o inverso. Que são duas operações matemáticas que a gente usa. Nesse caso, a gente usa de fatoração. Como eu tenho x aqui? x aqui, coloca-se o x em evidência. Então, eu tenho x vezes... Agora, eu vou dividir toda a equação por x. x ao quadrado dividido por x dá x. Menos 4x dividido por x. x com x corta, sobra o 4. Igual a zero. Agora, eu tenho assim. Eu tenho x vezes x menos 4 igual a zero. Eu fatorei essa sentença. Galera, toda vez que você tem um produto igual a zero, por exemplo, o preto vezes o vermelho igual a zero. Para que isso seja verdadeiro, ou o preto tem que ser zero, ou o vermelho tem que ser zero. Se preto vezes vermelho é zero, é porque um dos dois é zero, ou ambos são zero. Tranquilo? Então, dessa forma, para resolver isso, é só fazer x igual a zero, esse cara aqui, e depois x menos 4 igual a zero. Menos 4 passa para o outro lado, 4. Então, eu tenho duas respostas para x. ou x vale zero ou x vale 4. Tranquilo? São as duas respostas que fazem com que essa equação seja verdadeira. Então, as raízes é zero e 4. Tranquilo? Belezinha? Bom, agora, tem uma outra forma de fazer isso, que é usando uma regrinha também. Sempre que você tiver uma equação do segundo grau, onde o coeficiente c for igual a zero, você vai usar a seguinte regra. Nós temos que encontrar dois valores, x1 e x2. Professor, por que dois valores? Porque a equação é do segundo grau. Não sei se você se recorda, mas no estudo da equação do primeiro grau, eu deixei claro para vocês que o grau de uma equação determina a quantidade de raízes que essa equação pode ter. Então, se ela é do primeiro grau, ela só tem uma solução, uma raiz. Se ela é do segundo grau, duas. Terceiro grau, três. E assim por diante. Ok? Então, como é uma equação do segundo grau, eu vou ter aqui duas raízes, que nós vamos chamar de x1 e x2. Bom, quando faltar o coeficiente c, sempre que isso acontecer, o c não veio, é zero. Então, uma das respostas vai ser zero. Sempre. Está aqui. Observe que eu encontrei zero. Tranquilo? A outra resposta, que seria o x2, basta nós fazermos o seguinte. Menos o inverso do coeficiente B dividido pelo coeficiente A. Sempre assim. O inverso do coeficiente B dividido pelo... Aliás, o inverso, desculpa. O oposto do coeficiente B dividido pelo coeficiente A. O oposto, não o inverso. Desculpa aí. Veja bem. Por que o oposto, professor? Olha só. Eu tenho aqui que x menos 4 é igual a zero. O meu coeficiente B é menos 4. E a resposta que eu encontrei foi 4. Observe que menos 4 e 4 são elementos opostos. Beleza? Dividido pelo coeficiente A. Nesse caso, o A vale 1. Então, por isso que 4 dividido por 1 é 4. Não precisou colocar. Mas se fosse um número diferente de 1, eu deveria ter colocado aqui. Mas como não é, fica assim mesmo. Então, menos o coeficiente B. Então, meu x2 vai ficar assim. Esse menos é da fórmula. Quem é meu B, gente? Meu B é menos 4. Então, vai ficar menos menos 4 dividido por A. O A vale 1. O número que está com x² é 1. Menos com menos mais 4 dividido por 1, 4. Então, observe que eu encontrei as mesmas respostas sem precisar fatorar. Então, tem dois caminhos aqui que você pode tomar. Ou você faz a fatoração. Depois que você fatorou, você vai pegar o primeiro igual a zero, sempre assim. E aí, o que tiver dentro do parênteses igual a zero também resolve. A segunda situação seria o uso dessa regra prática. Uma resposta é sempre zero. E a outra resposta é o oposto do coeficiente B. dividido pelo coeficiente A. Então, é só você verificar quem é o B. É 5. Então, vai ser menos 5. O B é menos 10. Então, vai ser mais 10. É o oposto dele. Dividido pelo coeficiente A. Aí, é só verificar qual é o coeficiente A e dividir. Você tem a segunda resposta que você precisa. Porque a primeira, como eu disse, é sempre zero. Beleza? Bom. Então, estão aqui as duas formas de resolver. E a terceira seria usando a fórmula de Bhaskara que a gente vai falar depois. Beleza até aqui, gente? Tranquilo, né? Bom. Uma coisa muito importante para nós entendermos no estudo da equação do segundo grau é a importância de um carinha chamado discriminante. Esse carinha aí, ele nos dá uma série de informações que pode facilitar a solução do exercício. Inclusive, ele pode até nos adiantar se aquela equação tem ou não tem raiz. Não é porque eu tenho uma equação do segundo grau que, obrigatoriamente, ela vai ter raízes. Nem toda a equação do segundo grau tem raízes. Raízes, isso falando dentro do conjunto dos números reais. Certo? Quando a gente entrar no estudo dos números complexos, que é um assunto que a gente vai ver posteriormente, aí vai ser possível determinar raízes de qualquer equação do segundo grau. Certo? Mas, dentro do conjunto dos números reais, existem equações do segundo grau que têm raiz e tem equação que não têm raiz. Beleza? Então, esse cara discriminante, é ele que vai nos dizer tem raiz, não tem raiz, tem raiz igual, tem raiz diferente. É ele que vai nos dar essa informação. Bom, o discriminante é o nome que nós damos a essa letra. Essa letra aqui, esse triângulozinho, é uma letra grega chamada delta. Ok? É uma representação. E a matemática tem muito dessas coisas. Ela usa do alfabeto grego, das letras do alfabeto grego, para representar algumas equações matemáticas. Então, esse triângulozinho aqui, ele nos diz muita coisa. Ele não é só um triângulo. Ele, na verdade, é uma letra do alfabeto grego que representa uma sentença matemática, uma equação. Ok? Então, nós vamos usar esse camarada. E essa equação é dada por essa formulazinha. Esse triângulo delta, ele é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Veja bem. B, A e C são os coeficientes da equação do segundo grau. Foi a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Como encontrar o A, o B e o C. Então, aqui está representado literalmente. Mas, na hora de determinarmos, nós vamos substituir o valor do B, o valor do A e o valor do C. O valor do B eu elevo ao quadrado. O valor do A e do C eu multiplico por 4. E depois eu faço essa diferença. O resultado é o que a gente chama de delta ou discriminante. Beleza? Bom, esse cara vai nos dar uma série de informações, como eu disse para vocês. Então, nós podemos ter três situações no cálculo desse discriminante. Eu posso calcular um discriminante cujo valor seja menor que zero. Quando eu digo matematicamente que uma coisa é menor que zero, eu estou querendo dizer que ela é negativa. É uma forma, digamos assim, diferente de dizer que algo é negativo. Se algo é menor que zero, é porque esse algo é negativo. Matematicamente falando, qualquer valor menor que zero é negativo. Tranquilo? Então, eu posso ter um discriminante menor que zero. Eu posso ter um discriminante igual a zero. E eu posso ter um discriminante maior que zero. Dizer que um valor é maior que zero é matematicamente... Correto dizer que ele é positivo. Tudo aquilo que é maior que zero na matemática é porque é positivo. Tranquilo? Então, se eu quero expressar negativo, eu digo menor que zero. Positivo, maior que zero. Tranquilo? Bom, então vamos ver a primeira situação onde o delta é menor que zero. Se isso acontecer, se ao calcular o valor do delta, nós encontrarmos um valor negativo, nós não teremos raízes dentro do conjunto dos números reais. Delta, não existe raízes que pertençam a R. Certo? Não vai existir raízes. Vamos ver um exemplo aqui? x² menos 3x mais 5. Quem é meu A aqui, gente? O meu A é o número que está com x². É 1. Meu B. Quem é meu B? O menos 3. Quem é o C? O 5. Então, está aqui A, B e C. Quem é meu delta? Meu delta é B² menos 4 vezes A vezes C. Essa é a fórmula para encontrar o discriminante. Substituindo os valores, eu tenho delta igual a B. Quem é B? Menos 3. Olha só. Menos 3². Professor, por que você colocou entre parênteses? Toda vez que você tiver um valor negativo elevado a uma potência, coloca-se entre parênteses. menos 3² menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 5. Então, eu vou ter aqui o seguinte. Discriminante igual 3². 3 vezes 3, 9. Professor, mas é menos. Toda a potência de expoente par, 2, 4, 6, 8, 10, por aí vai. Resposta sempre positiva. Então, vai ficar 9 positivo, ok? Menos, menos, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. E 9 menos 20, lembra lá? Regra de números inteiros, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 9 tira 20, dá 11. Sinal do maior, negativo. Então, observem que meu delta deu negativo. E dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Beleza? Então, quer dizer que essa equação, ela é do segundo grau, mas ela não possui raízes reais. Beleza? Quando a gente entrar no estudo da função do segundo grau, essa questão de raízes vai ficar mais clara para você. Porque o que é a raiz de uma equação? Só para você ter ideia, porque senão a gente fica falando aqui e você acha, mas o que é isso? Por que tem? Por que não tem? A raiz numa equação do segundo grau é exatamente o valor localizado. Quando a gente vai desenhar uma equação do segundo grau no plano cartesiano, no eixo X e no eixo Y, o formato, o gráfico de uma equação do segundo grau é uma parábola. Então, ela vai fazer alguma coisa desse tipo assim. É claro que, dependendo da equação, ela pode estar para lá, para cá, de cabeça para baixo. Beleza. Mas ela faz algo assim. E observem que essa parábola, em dois pontos, que é esse ponto aqui e esse ponto aqui, ela cortou o eixo X, que eu tenho o eixo X e o eixo Y. Então, observem que essa parábola, ela teve uma intersecção com o eixo X nesses dois pontos. Esses dois pontos que eu marquei aqui são as raízes. É o X1 e o X2. Que são esses valores que a gente calcula. Por isso, tem duas raízes. Tranquilo? Que são exatamente esses pontos. Quando eu digo que uma equação não tem raiz, a equação existe. O gráfico dela existe. Só que a única coisa que vai acontecer é que ela não vai ter intersecção com o eixo X. Ela vai chegar aqui e vai voltar, ou vai fazer isso aqui. Mas ela não vai tocar o eixo X. Não terá intersecção com o eixo X. Mas existe a equação, existe o gráfico. Beleza? Então, raízes são esses valores onde a parábola intercepta o eixo X. Tranquilo? Então, tem situações que tem, que ela intercepta, e tem situações que ela não intercepta. Beleza? Bom, toda vez que eu tiver uma situação dessa, um delta negativo, é uma situação que não vai interceptar. Tranquilo? Bom, já vimos aqui quando o delta for negativo. Como nós estamos estudando o conjunto dos números reais, então, nesse caso, paramos aqui. Você encontrou que o delta é negativo, você não vai dar continuidade. Por quê? Porque não existem raízes reais. Existem raízes imaginárias, mas reais não existem. Como nós estamos dentro do conjunto dos números reais, então, a gente para por aí. Resposta não existe. Discriminante igual a zero. O que acontece quando o discriminante é zero? Quando o discriminante é zero, eu vou ter duas raízes? Vou, vou ter duas raízes. Porém, elas serão iguais. Elas terão o mesmo valor. O x₁ e o x₂ terão o mesmo valor. Mais uma vez, no estudo de função, graficamente, você vai ver como que isso fica. Beleza? Então, eu terei duas raízes, só que elas terão os mesmos valores. Duas raízes reais e iguais. Ok? Aqui um exemplo. x² menos 6x mais 9. Quem é meu a? Meu a vale 1. Quem é meu b? Meu b vale menos 6. Quem é meu c? Meu c vale 9. De acordo com a equaçãozinha, Δ é igual a b². O b é menos 6. Então, vai ficar assim. Menos 6² menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9. Então, eu vou ter aqui. Δ igual 6², 36. 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. 36 tira 36, 0. Pronto, Δ igual a 0. Essa é uma situação em que o discriminante vale 0. Quando você encontrar o discriminante 0, você tem uma certeza absoluta. Vai existir raiz? Vai existir raiz. Porém, as duas respostas que você precisa encontrar, que é o x1 e o x2, terão o mesmo valor. Então, nós dizemos matematicamente que são duas raízes reais e iguais. Beleza? Toda vez que meu Δ for igual a zero. Por que, professor? Por que eu estou parando até aqui? Porque vai acontecer, concurseiro, de você estar lá e a banca pedir para você o seguinte. Ele não pede para você encontrar as raízes. Ele te dá uma equação ou um problema e só pergunta quantas raízes vai ter. Ele quer saber se vai ter uma raiz, duas raízes, se elas são as duas iguais, se elas são diferentes, se não existe raiz. Então, perguntas nesse formato, de quantidade de raízes, se é uma, duas, se é igual ou diferente, você não precisa encontrar a raiz. Basta encontrar o discriminante. Porque, a partir dele, você já sabe o que vai acontecer. Tranquilo? Beleza. Então, se o discriminante vale zero, eu tenho duas raízes, porém, elas serão iguais. Se o discriminante é menor que zero, eu não tenho raiz. E a terceira situação é se o discriminante for maior que zero. Se ele for maior que zero, o que vai acontecer? Eu vou ter duas raízes e elas serão de valores diferentes. Uma raiz, o meu x1 é um valor e o meu x2 é outro valor diferente. Eles não têm valores iguais. Então, duas raízes reais e diferentes. Tranquilo? Vamos ver aqui. Uma situação em que o delta é maior que zero. Aqui, eu tenho que meu a vale 1, meu b vale menos 6 e meu c vale 5. Aplicando a fórmula do discriminante, eu tenho b² menos 6² menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. Tranquilo? Agora, é só fazer a operação matemática. Eu tenho 6², 6 vezes 6, 36. 36 menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. 36 tira 20, 16. Pronto, está aqui, 16. Observem que o valor do discriminante, que é o delta, ele foi um valor maior que zero. Positivo, 16 positivo. Tranquilo? Conclusão. Tem duas raízes reais e diferentes. Beleza, professor. Tranquilo. Compreendido. Agora, vamos verificar como que nós determinamos uma raiz ou zero de uma equação de segundo grau completa. Agora, completa. Para nós encontrarmos a raiz de uma equação de segundo grau incompleta, nós fazemos uso de uma equaçãozinha, que é chamada fórmula de Bhaskara. A gente pode resolver uma equação de segundo grau fazendo uso dessa fórmula ou, então, fazendo uso de um macetezinho, que a gente chama de soma e produto, que a gente verifica soma e produto dos coeficientes e, por essa observação, nós conseguimos deduzir quem são as raízes dessa equação. Tranquilo? Nós vamos ver os dois casos aqui. primeiro, pela forma tradicional, que é encontrando, usando a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou pegar aqui uma equação, x² mais 5x mais 6. O objetivo é encontrar o zero ou a raiz. Zero, raiz, mesma coisa. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Identificar os coeficientes. Então, eu tenho quem é meu A, quem é meu B, quem é meu C aqui. O A é o número que está com x², o B é o que está com x e o C é o termo independente. Então, eu vou ter aqui que o A é 1, o B é 5 e o C é 6. Ok? E o meu C é 6. Beleza? A, 1, B, 5, C, 6. Vamos lá. Aí, eu tenho passo 2. Encontrar o discriminante. Então, depois que eu identifiquei os coeficientes, agora eu vou buscar o discriminante, o delta. Vamos usar aquela formulazinha. B² menos 4AC. A gente já viu, né? Que o B é 5, o A é 1 e o C é 6. Agora é só resolver isso. 5², 25. 4 vezes 6, 24. 25 tira 24, 1. Valor do discriminante, 1. Beleza. Achamos o discriminante. Terceiro passo. Aí, veja bem. Quando chega aqui, que eu encontrei o discriminante, o valor dele, como é maior que zero, eu sei que vai existir raízes. E elas são diferentes. Se fosse menor que zero, eu ia parar aqui. Eu ia dizer, a equação não possui raiz real. Pronto. Mas como ele é um valor maior que zero, então existe raiz. E nesse caso vai ser diferente. Mas a proposta aqui é saber as raízes. Então, vamos lá. Agora, no passo 3, a gente faz uso dessa equação, chamada de equação de Bhaskara, conhecida tradicionalmente por vocês. Mas o termo correto de nós usarmos é equação do segundo grau. fórmula da equação do segundo grau. Ok? Então, eu tenho que, para determinar o valor da raiz, eu vou pegar o menos, o coeficiente B, ou seja, o oposto do coeficiente B. Mais ou menos, uma hora eu uso mais, outra hora eu uso menos, porque eu tenho duas raízes, x1 e x2. No x1, eu uso o valor positivo, no x2, eu uso o negativo. Por isso que é mais e menos. A raiz quadrada do discriminante que eu encontrei e divido tudo isso por duas vezes o coeficiente A. Beleza? Então, vamos lá. Então, está aqui a equação. Eu tenho que o discriminante vale 1 e agora eu vou encontrar essa raiz aqui. Vamos fazer substituindo naquela fórmula. A gente já sabe que o A vale 1, o B vale 5 e o C vale 6. O discriminante é 1. Substituindo na fórmula, eu tenho x igual a menos B. Observe, gente. Toma muito cuidado que esse menos é da fórmula. Se acaso o coeficiente B fosse negativo, eu teria que representá-lo obrigatoriamente entre parênteses. Obrigatoriamente. Fica ligado nisso. porque menos é da equação. E aqui o 5 é positivo. Então, não precisa colocar entre parênteses se for positivo. Mas, acaso seja negativo, você é obrigado a representá-lo entre parênteses. Beleza? Menos 5. Aí eu tenho mais e menos. Quem? O discriminante, o delta, que vale 1. Nós já encontramos ele anteriormente. Então, raiz quadrada de 1 dividido por duas vezes o coeficiente A. Quem é o coeficiente A? 1 também. Beleza, professor. Está aqui. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. x igual a menos 5, mais ou menos. Quanto que vale a raiz quadrada de 1? O que é a raiz quadrada de um termo? Para encontrar a raiz quadrada de um valor, basta eu descobrir qual é o valor que multiplicado por ele mesmo é igual ao valor que eu estou procurando a raiz dele. raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 são 4. De 9 é 3, porque 3 vezes 3 são 9. De 16 é 4, porque 4 vezes 4 são 16. Tranquilo? Então, determinar a raiz quadrada é encontrar um valor que multiplicado por ele mesmo dá o valor procurado. Então, raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Por quê? 1 vezes 1 é 1. Dividido por 2. Beleza? Bom, a partir daqui eu vou ter dois caminhos. Por quê, professor? Porque eu tenho aqui mais e menos. Mais e menos. Então, nós vamos fazer assim. Primeiro eu vou determinar o x1. Depois eu vou determinar o x2. No x1 eu uso o sinal positivo e no x2 eu uso o negativo, porque é mais e menos 1. Então, vai ficar assim. menos 5 mais 1 dividido por 2. Vou pegar o valor positivo primeiro. Aí, observem na regra de sinais de números inteiros. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Eu tenho aqui menos 5 mais 1. Sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, o que eu devo fazer? Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, eu vou ter aqui 5 tira 1, 4. Sinal do maior, menos. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Está aqui. Essa é uma das duas respostas. A outra resposta, x2. Vamos lá. Menos 5. Menos 5. Agora, eu vou usar o sinal negativo. Eu usei o positivo, agora eu uso o negativo. Menos 5, menos 1. O que ocorreu aqui agora? Os sinais são iguais. Se são iguais, soma e conserva o sinal. 5 mais 1, 6. Conserva o sinal, fica menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, resposta. Quais são as raízes? Menos 2 e menos 3. Essas são as raízes, que é o zero dessa equação aqui. Tranquilo? Está resolvido o exercício. Beleza? Usando a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula da equação do segundo grau. Professor, eu não tenho muita afinidade com essa fórmula. Eu geralmente tenho dificuldade. Galera, olha. O segredo aqui é o seguinte. Treinar. Tá? A fórmula não muda, independente do tipo de equação do segundo grau. Se ela é completa ou incompleta, se tem raiz, se não tem raiz, se tem fração, se não tem fração. A fórmula não muda. Então, agora, é só uma questão de afinidade. Conforme você vai fazendo 1, 2, 3, 4, 10, 15, 100, 200 exercícios, você vai pegando o jeito. Então, é isso aí. Não tem outro macete. Porque a fórmula é uma só. Ela não vai mudar. Bom, o que nós vamos ver agora? Nós vimos da forma, digamos assim, usando a fórmula de apoio da equação do segundo grau. Mas existe uma outra forma que é usando uma outra técnica chamada de soma e produto. Onde eu vou usar desse recurso para encontrar as raízes. Dessa forma, eu não preciso necessariamente que ter que aplicar a equação de Bhaskara, a equação da fórmula do segundo grau. Eu não preciso recorrer a ela. Vou usar só dessa técnica. Eu consigo encontrar as raízes. Tem alunos que compreendem bem essa técnica e conseguem resolvê-las. Outros têm mais dificuldade. Eu vou tentar repassar aqui de uma forma bastante clara para ajudar você a compreendê-la. Por quê? Primeiro, no concurso nós temos pouco tempo. Então, quanto mais ágil você for na resolução, melhor. Você ganha tempo lá na frente. Então, essa técnica ajuda muito. Eu quero fazer uma observação que, muito embora ela pode ser usada em qualquer situação, mas ela passa a ser muito mais viável de ser utilizada quando o coeficiente A for igual a 1. Não que, se ele for diferente de 1, você não possa usá-la. Só que aí demanda um outro recurso, uma outra técnica, que a gente nem vai ver aqui, porque ela se torna um pouco mais complexa e vai acabar embaralhando sua cabeça. depois nós temos uma aula específica de macetezinhos, onde eu falo sobre isso. Mas aqui nós vamos ver os casos onde o coeficiente A é 1, que é a maioria dos casos que você vai enfrentar. E aí vale a pena aplicar essa técnica, porque ela acaba sendo mais rápida. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma equação de segundo grau e essa técnica chamada de soma e produto, porque soma e produto. Observe que na equação de segundo grau eu tenho os coeficientes A, B e C, certo? O, coeficiente A, que está com X ao quadrado, coeficiente B, que está com X, e o C, que é o termo independente. Beleza? Bom, por que soma? A soma tem que dar o seguinte, o oposto de B sobre A, ou seja, o valor que está aqui, o oposto dele, ou seja, só muda o sinal, dividido pelo valor do A. E o produto tem que dar o valor do coeficiente C, também dividido pelo coeficiente A. Por que eu falei que o A tem que ser 1? Não que tem que ser. C, ele sendo 1, fica mais fácil. Porque sendo 1, se o A for 1, se o A for igual a 1, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser igual só a menos B, porque menos B dividido por 1 é menos B. Aqui, C dividido por 1 é o próprio C. Então, em outras palavras, se o A for 1, a soma tem que dar o oposto de B e o produto tem que ser igual ao coeficiente C. Então, basta encontrar dois valores, dois valores, cuja soma seja o oposto de B e cujo produto seja igual ao coeficiente C. Se você mentalmente conseguir fazer esse cálculo, você já encontrou as raízes. em outras palavras aqui, X1 mais X2 tem que ser igual ao oposto de B e X1 vezes X2 tem que ser igual ao coeficiente C. Isso que é a técnica da soma em produto. É encontrar dois valores cujo produto seja igual a C e cuja soma seja igual ao oposto de B. Rave, professor, não é nada fácil. É, galera, vamos ver um exemplo aqui. Olha só, X² menos 5X mais 6. Vou fazer vários exemplos com vocês aqui. Primeira coisa, o A é 1? É, professor, o A é 1. Beleza, então eu posso aplicar essa técnica com tranquilidade. Quem é meu B? Menos 5. Meu B é menos 5. Qual é o oposto de menos 5? Você só muda o sinal. Mais 5. Então, o oposto de menos 5, mais 5. Tranquilo. Quem é o meu coeficiente C? É o 6. Beleza, então eu tenho que o C vale 6 e o oposto de B é 5 positivo. Então, em outras palavras, como o produto tem que ser igual a C, então eu vou ter que encontrar dois valores cujo produto seja igual a 6. Pensa comigo. Quais são dois valores que multiplicados dá 6? 1 vezes 6 dá 6. 2 vezes 3 dá 6 também, professor. Ah, eu tenho duas possíveis respostas aí. 2 vezes 3 dá 6. 1 vezes 6 dá 6. Beleza. Agora, a soma tem que dar o oposto de B. O oposto de menos 5 é mais 5. Se eu somar 6 mais 1, quanto que dá 6 mais 1? 7. Não deu certo. A soma tem que ser igual ao oposto de B. Mas 2 e 3 dá, professor. 2 mais 3, 5. Ah, 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Pronto, encontrei as raízes. Está aí. Dois números que multiplicados é igual a 6 e cuja soma é igual ao oposto de B. 2 e 3. 2 vezes 3 é 6. E 2 mais 3 é 5, que é o oposto de menos 5. Tranquilo? Essa é a técnica da soma e produto. Ah, professor, mais ou menos. Beleza. Vamos treinar mais um pouco. Vou passar um outro modelo aqui para a gente treinar essa ideia. Olha só, outro exemplo. x² menos 8x mais 16. Então, você tem que pensar assim. O B vale 8. Como eu tenho que encontrar o oposto, então, eu vou ter que encontrar menos 8. O C vale 16. Tranquilo? A regra é dois números cuja soma seja o oposto de B, ou seja, tem que dar menos 8, e cujo produto, um vezes o outro, tem que ser igual a C, ou seja, 16. Dois números que multiplicados dá 16 e cuja soma vai ser igual a menos 8. Veja bem. Para dar 16, para dar 16, eu poderia multiplicar 1 vezes 16. Eu poderia multiplicar 2 vezes 8. Eu poderia multiplicar 4 vezes 4. Veja bem. Tanto positivo quanto negativo, tá? Porque poderia ser menos 1 com menos 16, menos com menos é mais, menos 2 com menos 8, menos com menos é mais, menos 4 com menos 4, menos com menos é mais. Então, eu posso ter esses valores ambos positivos ou ambos negativos. Tranquilo? Beleza. A soma tem que dar 8. A soma tem que ser igual a 8. Então, para... Aliás, tem que ser igual a menos 8. Observe que a soma é negativa. Para que a soma seja negativa e os termos têm que ter sinais iguais, então, obrigatoriamente, eles têm que ter o mesmo sinal. Certo? Menos, 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 menos. Então, teria que ser menos 1, menos 16, menos 2, menos 8, menos 4 e menos 4. E aí, se você somar menos 1 com menos 16, dá menos 17. Tem que dar menos 8. Menos 2 com menos 8 dá menos 10. Também não dá certo. Agora, menos 4 com menos 4 dá. Então, dois valores cujo produto seja igual a 16. Olha só. Menos 4 vezes menos 4. Menos com menos mais. 4 vezes 4 dá 16. E cuja soma seja igual a menos 8. Menos 4 com menos 4. Menos 8. Pronto. Resolvido. Tranquilo? Ainda não peguei, professor. Está mais ou menos. Vamos fazer mais um exemplo, então, para você compreender como que faz isso. Vou pegar um outro exemplo aqui. x² menos 2x menos 3. Quem é meu B? Menos 2. Quem é meu C? Menos 3. x1 mais x2 tem que ser igual ao oposto de B. Oposto de menos 2. Mais 2. Positivo. x1 vezes x2 tem que ser igual a menos 3. Dois números que multiplicados dá menos 3. Eu tenho menos 1 vezes 3 e eu tenho 1 vezes menos 3. Eu tenho essas duas situações só. Não existe outra hipótese. Ou esse vezes esse ou esse vezes esse. Ou 1 é negativo ou 3 é negativo. Certo? Para dar menos 3 como resposta. Agora, a soma tem que ser igual a 2. A soma de valores com sinais diferentes, a regra é subtrair e conservar o sinal do maior. Se eu pegar essa resposta aqui, não vai dar certo, porque o sinal do maior é negativo, vai dar menos 2. Então, obrigatoriamente, tem que ser menos 1 e 3. Então, uma resposta é menos 1 e a outra resposta é 3. Comigo, 3 vezes menos 1 menos 3. E 3 menos 1 é 2 positivo. Tranquilo? Que é exatamente o que eu precisava encontrar. Então, quais são as raízes? Menos 1 e 3. Está começando a clarear, professor. Começando a clarear. Vou fazer mais um aqui ainda para a gente finalizar essa ideia. Inicialmente, eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo especificamente de guarda municipal. Está certo? Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa. Nós colocamos apenas 150 vídeos. Nós temos muito mais vídeos. Eu tenho certeza, mas certeza absoluta se você cumprir a nossa metodologia, o nosso personal coach. Aqui na LAConcurso você vai ter uma metodologia chamada personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na LAConcurso e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito e para você aí do município promoção e investimento apenas 100 reais. 100 reais. É isso mesmo. O que você faz com 100 reais? Professor, parcela? Parcela em 10 vezes sem juros ainda esses 100 reais. Então, vem estudar conosco aqui da LAConcurso. Forte abraço. Espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí